O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Goa TV hoje é recebida na residência de Marcos Vinícius Vieira de Almeida e a gente veio aqui para contar um pouco da história política do Marquinhos e também para passar essa grande notícia que a região, que a nossa região acabou de receber neste final de ano. Qual é a grande notícia? A partir dos próximos dias ou quem sabe no próximo mês o Marcos Vinícius assumirá uma cadeira na Assembleia Legislativa. Marcos Vinícius, a tua carreira política começa lá em 2004. Conta para a gente como é que foi esse início, de onde foi em função do teu pai, essa veia política, que tu teve a ideia de te tornar vereador do município de Sentinel do Sul? Pois então, Jefferson. A minha caminhada política começou muito cedo, de fato, por ter nascido em uma família bastante politizada. Como eu costumo dizer, eu não nasci em uma família de políticos, eu nasci em uma família politizada. Porque o meu pai mesmo, ele veio ascender a uma função pública quando eu já tinha em torno de nove anos. Antes dele, tinha um tio, que foi muito importante para a construção, para a formação política da nossa família, que era o Mário Rocha, empresário estabelecido em Sentinel do Sul, que era proprietário de um hotel, que na época ele era vereador por TAPES, e era quem ajudava nesse trabalho de formação política dentro de casa. Como eu disse, nasci em uma família muito política, muito politizada, mas não política em si. E sempre tive muito interesse por esses debates, por esses assuntos. Participei de movimento estudantil na política em Sentinel do Sul, e aqui em TAPES também. Em 1998, eu fiz parte do Grêmio Estudantil, participava das organizações de escola, de atividade mesmo. E naquela ocasião, aconteceu uma situação bastante interessante quando a gente presidia o Grêmio. Foi o final do governo Brito, início do governo Olívio. E naquela ocasião, tiveram-se aqui no estado as primeiras privatizações, entre elas as privatizações de telefonia. E uma das ações que nós mobilizamos na época, via Grêmio Estudantil, é que a escola também ali, na época Loureiro da Silva, depois se tornou Patrício, se desfizesse também das suas ações e investisse esse recurso na cidade. E o professor Weber, que era diretor da escola, prontamente entendeu que essa seria uma boa alternativa. E uma das ações encampadas junto com o Grêmio foi isso. A escola, na ocasião, vendeu as suas linhas, investiu, construiu uma quadra poliesportiva que até hoje tem na escola e tudo. Então, digo, ali faz parte um pouco dessa nossa natureza de fazer política. Presidi a juventude progressista do partido, passei durante o início da minha adolescência, início da vida adulta, trabalhava organizando eventos, organizando festas, tinha uma rede de amigos muito grande aqui na região. Não vou dizer somente Sentinão do Sul, mas na região inteira. Em 2004, quando concorri a vereador, foi uma eleição bastante interessante, porque a gente foi o mais votado da cidade, combinando um pouco do trabalho que a gente construía com os jovens da cidade, com esse trabalho que a gente tinha estabelecido, também com o respeito, com a credibilidade que se trazia de casa, com o meu pai, que já tinha, inclusive, sido prefeito do município. Fui o vereador mais votado de Sentinela do Sul naquela ocasião. E, como tu mesmo relatasse na introdução aqui, em razão de uma decisão da Justiça Eleitoral, que caçou o prefeito da época, a gente assumiu interinamente, desenvolveu um trabalho por oito meses como prefeito interino, montamos um governo secretariado formado maciçamente por jovens, por pessoas que tinham praticamente a nossa idade, pessoas ali entre 20 e 30 anos de idade, um governo que pensava igual, que acreditava nas mesmas coisas, e que deu um bom resultado, ao ponto que, quando a gente foi concorrendo a uma eleição fora de época, fizemos uma votação extraordinária, vencimos em todas as urnas da cidade, com uma diferença de votos enorme. Ali, com 22 anos, se inaugura essa caminhada política, que teve passagem pela presidência estadual da juventude do Partido Progressista, duas vezes presidente da associação aqui dos municípios da região Costa Doce, membro fundador do consórcio Centro-Sul, em 2008, reeleito prefeito, tivemos a alegria de fazer uma votação ainda maior do que na primeira eleição, passamos pela FAMURS como presidente da Federação dos Municípios, pela Fundação Tarso Dutra, e lá em 2014, quando tinha 30 anos de idade, concorri para o primeiro cargo estadual, que foi o de deputado. Uma votação que, para mim, foi bastante expressiva, dada a nossa falta de tradição política na região, de ter candidatos, quem dera eleger candidatos, de ter candidatos. Então, muita gente dizia, Marcos, que loucura, vai concorrer a deputado, em 2014, vai concorrer a deputado. Sim, mas eu acho que política, a gente não tem que entender ela como profissão, como vocação, como chamado. E aos 30 anos de idade, a gente entendia que podia sim fazer esse investimento político, porque ainda tinha tempo, ainda tinha juventude suficiente para isso. Foi uma bela eleição, tivemos uma bela votação, e por muito pouco a gente já não entrou naquela ocasião, porque fizemos mais votos do que seis deputados titulares. E com a dança das cadeiras, acabamos ficando com mais votos do que dez deputados que atuaram no legislativo nos últimos quatro anos. Muito amigo meu, muito parceiro meu, disse assim, Marcos, cara, tem um cara legal e tal, está preparado, mas não adianta, não vai dar. A nossa região não vai conseguir. E quase deu. Quatro anos depois, agora em 2018, quando a gente concorreu, além de já estar mais preparado, estar mais envolvido no processo, a região também já estava muito mais consciente, muito mais madura, e com a certeza de que podia sim sonhar com representação política. Nós fizemos 30.843 votos, foi mais votos do que dezesseis deputados titulares, são cinquenta e cinco vagas na Assembleia, se fosse levar nominalmente só os mais votados, nós fizemos onze posições a mais do que seria o mínimo necessário. Mas, mesmo assim, ficamos nessa primeira suplência. passada a eleição, teve todo esse processo de construção política, voltando com as ideias e o objetivo no sentido de fortalecer a metade do sul do Estado, buscar representatividade para a região Costa Doce, dar vazão às bandeiras que nós defendemos tradicionalmente, mas principalmente a bandeira do municipalismo. Esse foi o entendimento que o partido buscou, que o governador do Estado buscou, e agora, pouco antes da virada do ano, recebemos essa confirmação, que vamos exercer uma dessas vagas de deputado na Assembleia Legislativa. A minha história política, a minha caminhada política, o meu primeiro mandato eletivo, eu tive há 15 anos, mas hoje, aos 36 anos de idade, eu posso dizer que política é uma coisa que eu nasci fazendo sem saber o que estava fazendo. Qual é o teu objetivo agora, assumindo essa cadeira na Assembleia? Pensando já na nossa região, principalmente na nossa micro-região, aqui, TAPS, Sentinela, Serro Grande, Barra do Ribeiro, Camacuã, o que pode, o que tu almejas, o que tu pensa em fazer por essa região? Bom, acho que é o primeiro ponto, mais imediato. A região tendo um representante político, ela começa a existir no jogo político. Como eu costumo dizer, democracia é um sistema onde a vontade da maioria prevalece. Se nós temos um parlamento que é a voz do povo, representado através de pessoas eleitas, temos um parlamento com 55 vagas, e nenhuma dessas vagas é dessa região ou diz respeito a essa região, a nossa região está em silêncio nas discussões, nos debates políticos do Estado. Considerando que nós fazemos parte de uma outra região, nossa micro-região é Costa Doce, mas a nossa região como um todo é a metade sul. Se tivéssemos o voto distrital do qual eu sou defensor, nós teríamos a metade sul como um distrito. Essa região podia ter 18 deputados. Nessa eleição, ela se fortaleceu. Ela vai ter 8 deputados, 10 a menos do que poderia. O que eu posso fazer imediatamente é reforçar a valorização dessa região no jogo político. Democracia é um sistema que a vontade da maioria prevalece. Se nós não temos representação, nós não somos sequer minoria, nós não existimos. Agora, passamos como região a existir no parlamento, de forma minoritária, mas passamos a existir. A intenção, muito clara, muito objetiva, é dar voz. Dar voz para os problemas que nós temos aqui, mas também para todo o potencial que a região tem. Um potencial que está adormecido e que precisa de um olhar crítico da sociedade, dos deputados e, claro, dos governos de modo geral para estimular, vamos dizer assim, um renascimento da região sul do estado. Afinal de contas, o berço da cultura gaúcha aqui, o berço da origem do estado do Rio Grande do Sul está na metade sul. As grandes revoluções, os grandes debates, os grandes pensadores políticos do estado nasceram nesse canto. Mas, com o passar dos anos, fomos empobrecendo, fomos deixando de ser o berço do estado para ser o ponto final do Rio Grande do Sul. Então, precisamos retomar esse protagonismo que perdemos. Como deputado, é isso. Espero dar voz. Priorizar ações na área de segurança, nas áreas de educação, priorizar as ações na área de geração do emprego, que eu acho que ela é extremamente necessária para que a gente possa evoluir. A região precisa se voltar para a questão do emprego. Ela merece investimentos nesse sentido. Então, a nossa prioridade vai ser justamente nesse sentido. Dar voz, dar vez e oportunizar essas ações tão necessárias. Assim que acabou as eleições, tu fizeste um agradecimento especial a todas aquelas pessoas que contribuíram para que tu chegasse naquela votação expressiva. Agora é diferente. Então, aproveitando a Lagoa TV, um novo tipo de agradecimento, porque naquela oportunidade tu estava ficando fora como suplente e agora tu estás entrando e ocupando uma cadeira. Então, é uma oportunidade mais uma vez de agradecer essas pessoas que votaram em ti. Muito obrigado. O registro de gratidão é o mesmo. Eu tenho deixado isso sempre claro e registrado. A gratidão é enorme à nossa região, que amadureceu a sua visão política, teve uma compreensão da necessidade de buscar voz, de buscar vez para esse nosso pedaço aqui do Estado que estava tão, e que está, na verdade, tão esquecido, tão oprimido no que diz respeito ao crescimento, ao protagonismo. Então, meu muito obrigado a todos os amigos. Quero aqui fazer um registro especial falando com a Lagoa TV aos amigos de TAPES. Fui o deputado estadual mais votado de TAPES e o mais votado da história de TAPES. Fizemos aqui na cidade uma votação fantástica. Foram mais de 48% dos votos válidos da cidade. Uma votação incrível que fica na história do município. Você pode ter certeza que esse cidadão nascido em TAPES, que reside em TAPES, que tem sua família em TAPES, que frequenta o comércio, que frequenta os mesmos lugares que qualquer TAPES, que construiu a sua caminhada política em Sentinela do Sul, que tem família, o berço da sua família em Camacuã, que vive a região com a Cidadora do Centro-Sul, continuará sempre sendo a mesma pessoa. Uma pessoa daqui com as suas raízes escravadas. Eu costumo dizer que um homem não é diferente de uma árvore. Ele tem as suas raízes fixadas em um lugar. No momento em que a gente ignora as raízes da gente, todo o resto está comprometido. E eu, com as raízes aqui na região Costa Doce, vou me esforçar o máximo para valorizar cada voto que recebi, valorizar essa oportunidade que estou recebendo dentro dessa construção política que foi feita com o nosso partido, com a Assembleia, com o próprio governador Eduardo Leite, e fazer honrar o que podem esperar de mim, como sempre disse em todos os lugares da campanha, o que alguém pode esperar do Marcos Vinicius como deputado, primeiro de tudo é não sentir vergonha, porque eu jamais vou me envolver com qualquer coisa que possa denegrir a minha imagem, a imagem da minha família, a imagem da minha região. Aos amigos, meu muito obrigado e contem com esse parceiro lá na Assembleia. Música 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 Música